Mais um dia os macaquinhos aqui na empresa, galera. Olha ele vocalizando. Tá. O leitinho que eu fiz aqui, ó. Tominha, hein, meu? Não sabia que o Chico comprou banana. Eles compram banana, fruta, essas coisas. Ele está chamando. Ó. Ó mais. Vem. Ah, você fez com o leitinho, por isso que eles comem. Você pega na sua mão. É, você está vindo aqui agora. Fiz aqui para eles ficarem aqui. Tá vendo? Ele fica me olhando, porque eu não trouxe uma banana para ele. Não trouxe aqui, ó. É? É. Ele caiu. Olha aqui, ó. Não trouxe uma banana para ele. Ah, Chico. Não é? Tá, mãe. Tá. Ó. E, ó. Eles vai levar para os outros. Forte abraço, galera. Meu Deus do devido.